Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam chicas Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esforço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvir dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Coisas que eu nunca entendi